O que aconteceu? Você vai ser pai? Não, você é louco, é que a menina vem com graça falando Ai, eu acho que eu vou ser mãe, pai, é porque eu já fiquei assustado Eu comecei a aula pros moleque Mas que louco, eu não dei aquele sol, tudo nada Ah, mas é normal, um podcast Ah, não tem conta Ela falou que talvez ia ser pai Eu falei, tá louco a menina? Quanto tempo faz isso? Faz um mês já Ah, então pode ser aí Não, lógico que não, ela fez um negócio Pode ser, olha o desespero do menino Olha o desespero do garoto Você é louco Já vai de um ano, pai, 2023 já vai vir com o filhão Você tem irmãos? Tem Ah, você já é tio, né? Aham Então já tem que avisar sua mãe lá que ela vai ser vó de novo, cara Você é louco? Pode falar isso aí Como sua mãe chama? Minha mãe chama a Rose Rose, será que ela tá na live aí? Alô, dona Rose Alô, dona Rose Já prepara o bercinho aí, ó Menino ou menina? Você é louco já fiz testes de nada não Se for menino vai chamar como? Você não vai ser nada não Se você tiver seu filho vai Se você tiver seu filho vai Se você tiver seu filho hoje Qual que seria o nome do filho? O Kevin Se chamava Kevin Kevin? Ele em homenagem ao MC Kevin mesmo? Eu gosto dele pra caramba do MC Kevin Chegou a conhecer ele? Não E se for menina? Mirella MC Mirella Já sabe até os nomes Minha mulher chama Mirella Calma aí Já sabe até os nomes Já tá preparado pra ser pai É, já tá sabendo Você pensou, né pai, nos nomes, né? Ih, ó Olha o Luiz Heitor aí, ó Nossa É só falar em filho que o menino fica sem alma Cê é louco, não vai ter nada não Mas e aí, quando a menina te falou isso, cê falou o que, mano? Hoje fiquei em choque, ficou uma semana Peso na consciência, falei, meu Deus do céu Ah, é? Porque não encapou o bagulho então? Não, mas já foi já Não, porque não encapou Agora eu tô te perguntando, pai E na hora eu não tinha Ai, tá vendo? E depois, depois que em choque, né, mano? E ela é da... Mas já fez, já Não vai ser nada, não Não, mas ela é da escola? Não, ela é lá de outro mundo De outro mundo? Não, ela é de... Ela pousou aqui e foi lá de outro mundo, né? Ela é de longe É, a mina veio lá de Marte e falou, chega aí, eu quero... Ela é de longe Longe da onde? É... É da influencer? Nada Não? É anônima? É normal, pessoal Cê conheceu aonde? Eu já falava com ela faz tempo, já Deixa eu ver a foto dela Não Não, deixa na ver Não, vai se planar, né? Não, não vou se planar, não Não sei nem se nem aqui ainda, que eu acho que ela me bloqueou Ahhhh Esse moleque tá metendo logo pra nós, filzão Tá metendo logo pra nós, filzão Aqui não, né, mano? Oh, eu tenho 33 anos Eu tenho 40 anos Oh, então vai meter logo pra nós, filzão Mas já passou o que cê passou, hein, mano? Olha lá, e o Luiz então mandou, gostei dos nomes Não, mas antes ele mandou ali, ó Quem nunca ficou com medo de virar pai É verdade, mano, acontece Não, mas já, pô, já Não tem mais nada não Como é que ela é a mina? Não tem, ela bloqueou Como é que ela chama? Também cê nunca assumiu o filho, cara É a mina de bloqueou mesmo Não vai falar? Pode falar? Que ela é conhecida? Não Não, solta a verdade Não, ela é conhecida ou não é, pai? Não, ela não Não é conhecida, então tá bom Então tá bom Então tá bom